Comprei duas ações para a carteira da minha filha, onde eu aporto R$ 250,00 todos os meses, esteja a bolsa na alta, esteja a bolsa na baixa. O objetivo aqui é mostrar que uma estratégia de aportes regulares tendem a dar muito certo, mesmo que você aporte com pouco dinheiro, mesmo que você não fique acertando os fundos. O objetivo aqui é mostrar que a simplicidade funciona. Essa carteira tem dois anos e um mês, eu comecei aqui junto com o canal, todos os aportes estão registrados, ela é diferente da estratégia que eu sigo na minha carteira principal, que eu já tenho há 15 anos, aqui nós temos essa estratégia bem de regularidade e simplicidade e vai dar certo no longo prazo, nós vamos ver algumas simulações. Se inscreva no canal, ativa o sino para não perder a trajetória dessa carteira. E não se esqueça do like. Então temos aqui, já vou comentar as ações que eu comprei, mas nós temos o patrimônio de R$ 7.066,00, tem aqui o saldo que está em conta, que foi de dividendo provavelmente, tem aqui mais um dividendo que está em trânsito, e o que nós temos em ações mesmo é R$ 6.932,00 neste momento. Nós trazemos a carteira aqui para a BTG Pactual faz um pouquinho de tempo, a rentabilidade está dizendo que é R$ 17,7,00, mas eu não sei se está tanto assim, tá? Provavelmente não. Mas de qualquer forma, no meio do caminho, nós mudamos um pouco a estratégia dessa carteira. Onde nós tínhamos aqui uma estratégia fixa e muito engessada de ter tantos percentuais em cada ação, isso aqui, combinado com aportes regulais de R$ 250,00, que também é uma estratégia rígida, mas até que faz sentido, não estava dando muito certo. Não é que estejamos ruim o resultado, mas poderíamos estar melhor no meu entender. Assim, aí eu tirei essa fixação de ter aportes aí, percentual certinho. Então, por exemplo, Transmissão Paulista, ela está aqui estourando na carteira e não tem problema, né? Então vamos dar uma olhada aqui nos aportes que eu fiz. Comprei Transmissão Paulista e Cozã, tá? Então foram sete ações aqui que eu comprei no dia 26 de 4, 22 de 34, 14 de 67, né? Só para constar, teve um mês aqui que eu acabei não registrando todos os aportes. Estou registrando agora, tudo bonitinho, eu vou deixar o link para vocês acessarem essa carteira, todo mundo que quiser, tá? Vou liberar agora também para quem não é membro do canal, porque eu acho que é importante aqui incentivar pequenos investidores aí, com valores pequenos, dá para você ir longe, tá? Nós já vamos ver. Então quando olhamos os ativos, nós temos aqui 1% de rentabilidade positiva, e aí é interessante como a estratégia de investimento é muito importante. Eu já tenho 15 anos de bolsa, e eu tentando fazer essa carteira aqui para vocês, eu percebi algumas coisas que não vão funcionar tanto nessa carteira. Ação de commodities. É muito importante na minha estratégia eu não ter limite de aporte. Eu tenho que aportar pesado em ações de commodities quando eu sou no fundo. E aqui eu senti muito problema com essa dificuldade aqui de ter esse limite. Então exatamente comprei num preço não tão bom, inclusive, diga-se passagem, por conta daquela regra de ter que ter o ativo ali e tal. Não teve um bom PM e depois não consegui corrigir o PM, enfim. Então Enalta e Aura estão bem negativas por conta dessas duas regrinhas que eu citei, e aí a gente tem que refletir se faz sentido manter essas duas ótimas empresas na carteira, ou de repente não. Na minha carteira principal com certeza eu vou manter, elas estão com o PM bem melhor inclusive, mas vamos analisar aqui se vale a pena essa carteira depois. Bradesco é um também negativo, vocês sabem, americano, Renato de Plênis e tudo mais, bem negativo aqui inclusive, mas tenho que tomar cuidado porque ela já está aqui o segundo maior peso da carteira. Não sei se vale a pena se expor tanto assim, mas enfim, é um banco aqui, está de graça. Itaúsa também está um pouco negativa, 11 e poucos por cento. O PM nem é tão ruim, na verdade. Lembrando que tudo isso aqui é sem dividendos, a valorização não está contando dividendos. Aí nós temos a Cozum, um pouquinho negativa, 5%. A Sanepar está quase que no 0,0, os dividendos já deixam positiva. A SB3, fugimos da crise hídrica, mesmo assim o PM não está tão bom não. De qualquer forma, apenas 0,91 negativo, está aceitável aqui. Na minha carteira estão melhores esses PMs também. Transmissão Paulista está aqui 0,0, também o dividendos deixa ela positiva. Banco ABC 15,89, deu para pegar um PM interessante mesmo, chegando um pouco tarde, vamos assim dizer, para comprar o banco. ABC Alupar positiva, que é 6,60, a Engie aqui bem positiva, a Energias do Brasil bastante, 20% positiva, a Coppel 21%, já começa a ficar melhor, a Caixa Seguridade 26,5%. Várias vezes narrando aqui os bons preços da Caixa Seguridade, na minha carteira principal aproveitei mais também ainda. Então Porto aqui, aproveitei bem a Porto aqui, R$400,00 pude comprar, é o patrimônio que eu tenho hoje, de uma rentabilidade de quase 29%. O Banco do Brasil, 47%, mas não pude comprar tanto. E o BB Seguridade, 47,14% de rentabilidade. É importante você refletir, às vezes você fica torcendo para a ação subir, e não é tão legal. Ações aqui com rentabilidade monstruosas, eu não consegui aportar tanto. Por outro lado, Transmissão Paulista e Sanepar, por exemplo, e a própria COSAN, estão aqui travadas. O Bradesco, a Itaúsa, são ações que estão aqui travadas na minha carteira, e eu sei que elas vão em algum momento dar uma rentabilidade boa. Então se amanhã ou depois, não sei quando, a Transmissão Paulista resolver disparar, nós temos aqui um peso mais interessante, em relação ao peso da carteira, um peso já legal, que vai nos trazer uma boa rentabilidade. E falando dos dividendos, eles vêm evoluindo ao longo dos meses, nós temos agora R$355,00 ganhos neste período, e temos a receber aqui mais R$47,00. Então R$400,00 de dividendos recebidos no período, isso só tende a aumentar. Vendo aqui as maiores posições, a Transmissão Paulista, depois do estouro do teto, eu agora tenho quase 23% aqui de peso nela. Tem seguido da Bradesco, Cozã, Engie, Sanepar, Itaúsa, Alupar, Porto Seguro, SB3, ABC, e assim vai indo, eu vou deixar o link para vocês depois conferirem. E agora que eu vou mostrar para vocês como investir, que um pouco de dinheiro vale a pena sim. Então nós temos aqui R$6.912,00, temos dois anos de carteira, então simulando que você vai começar uma carteira assim, que seu filho nasça, vamos colocar 16 anos, já que eu já tenho dois anos de carteira, olha só aonde que você chegaria, R$174,00 praticamente, R$1.040,00 de dividendos, olha só, R$1.040,00 de dividendos. Então assim, você vai entregar ao seu filho aos 18 anos quase um salário mínimo para ele fazer o que ele quiser com a vida dele, para ajudar, e se ele continuar investindo, ele vai chegar muito mais rápido no longo, nos valores muito maiores. Então ele tem R$1.000,00 aí que vão crescer também. Se ele reinvestir nisso aqui, ele vai longe. É fantástico você ter um plano, mesmo com pouquíssimo dinheiro, R$300,00, você vai muito longe. Eu pus R$300,00 aqui e estou falando líquido. Tudo isso aqui que nós estamos contando é considerando valores líquidos, ou seja, isso aqui eu vou falar que daqui a 10 anos não é mais R$300,00, é sei lá, R$500,00, porque é ajustado pela inflação. Mas nós estamos simulando aqui que tudo vai valorizar os apóstolos, tudo aqui é realizado pela inflação também. Então, inclusive, nessa carteira de dois anos eu não atualizei os valores pela inflação e eu devo fazer isso para compensar, eu já vou jogar logo para R$300,00 e aí vou atualizando depois pela inflação, porque é o correto, tem que atualizar os aportes pela inflação. E qual rentabilidade eu utilizei para chegar nesses números? Uma rentabilidade de 10,32%, como eu disse aqui, acima da inflação no longo prazo. Lembrando que no curto prazo é tiro e porrada mesmo. A gente está vendo aí que nós estamos um pouquinho positivos, mas teoricamente abaixo da inflação ainda, mas é um sinal, um momento catastrófico aqui da Bolsa. Em algum momento ela dá uma explodida, como deu em 2018, 2017, 2019. Então, tem que ter um pouco de paciência. Então, assim, não tem como eu garantir que vai chegar essa rentabilidade, mesmo no longo prazo, nessa metodologia tão simples, mas eu sei sim que podemos ter ótimos resultados. Inclusive, o dividendo, a gente sabe que ele desconta da ação, mas ele está ali, é um dividendo que vai sendo pago todos os tempos e você tem a empresa ainda, mesmo o percentual você continua tendo da empresa. Então, o dividendo é um ganho no longo prazo. Então, com 7,44 de dividendo, que não é tão impossível assim de conseguir, ter um pouquinho acima da inflação nas ações também não é tão difícil. Então, assim, não é impossível, mas é difícil. É isso que eu estou querendo dizer. Na minha carteira principal, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer isso aqui. Nessa aqui, só o tempo dirá, tá? Mas não é impossível, não. De qualquer forma, mesmo que não sejam esses números dessa forma, você pode imaginar números um pouco menores, mas imagina que você está entregando aqui, de qualquer forma, um bom dinheiro aí para o seu filho. É uma boa estratégia, né? No longo prazo, o tempo, ele é mágico, tá? Mesmo com aportes michurucas, como 300 reais, viram isso aqui. Por quantos anos o seu filho vai ver depois de 18? Então, olha só como é o segredo, né? É o longo prazo. Continuando vendo aqui, né? O seu filho assumindo essa carteira, então, aos 18 anos, ele aporta por mais dois anos 300 reais. Chega no 20º ano, ele simplesmente para de aportar. Então, ou seja, essa carteira teve 20 anos de aportes de 300 reais, micharia de dinheiro, e ela vai continuando, seguindo aqui um crescimento muito grande, porque o dividendo vai começando a fazer bastante efeito à própria valorização, né? Chegando a 2.728 dividendos e quase 500 mil em 25 anos. Ou seja, quando o seu filho tiver 25 anos, ele teria aqui, então, 450 mil. Lógico, lembrando que essa rentabilidade não é tão fácil, mas não é nada impossível. E deixe aí nos comentários, faz sentido começar com pouco dinheiro ou esperar ganhar mais para poder estar aportando? Na minha opinião, vale a pena aportar o quanto antes. Não é recomendação, mas uma reflexão para você que o tempo vai trabalhando para você. Então, quanto antes você aportar, melhor é. E aí vale a pena também você lembrar que, nesse tempo que você está aportando pouco dinheiro, você está tendo uma experiência muito boa e quando você for aportar com dinheiro grande, você não vai errar praticamente tanto quanto você erra no comecinho, né? Deixa o like no vídeo, considere se inscrever no canal também. Um abraço e até o próximo. Valeu!